Os caras que estavam na virada aí, Jão, Fabião, PP, todo mundo batendo meus naros, vamos aí, vai! O que é isso? Eu vou lá e me ar! 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 A voz virou, muçulão, o aromão Tão os que me ganho de curar Preparo na história Mudulerem! 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 Throw some of you! A favor! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL